Vamos começar falando aqui pra gurizada? Olha, ela é adorada pelas crianças. A novela Carinha de Anjo é um fenômeno de audiência nacional, exibido aqui no SBTRS. O Masbá mostrou os bastidores da novela que faz o maior sucesso em todo o país e conversou com uma atriz berim muito, mas muito querida mesmo, a mais querida do Brasil, a Maisa. Acompanhe. Fala, galera do SBTRS, eu sou a Maisa e é com o maior prazer que eu vou mostrar um dia nos estúdios do SBT pra vocês aí de casa. E esse é o famoso Estúdio 7, onde a gente grava as cenas da novela que vocês tanto gostam, que é Carinha de Anjo. Pegar carona nessa cauda de cometa, ver a minha light, a estrada tão bonita. Marida, eu te amo! Marida, eu te amo! Um beijo! Meninas, vocês podem mandar um oi pro SBTRS? Oi, SBTRS! E vocês têm uma dica pra eles de que novela eles têm que assistir? Como que é o nome? Carinha de Anjo! Também tem a maquiagem... Ah, vou levar vocês até a maquiagem. Esses daqui são os papéis dos roteiros, então são todas as cenas que vão ser gravadas e aqui são todos os atores que estarão presentes nas cenas. Aqui, a gente chega todo desproduzido, tem que chegar sem maquiagem, sem cabelo feito, que a gente vai ficar caracterizado assim como os nossos personagens têm que ser na hora mesmo. Então tem um tempinho certinho pra absolutamente tudo. Youtubers? É, esse negócio você faz aí. Peraí, você quis dizer hashtag youtubers, né mãe? E você acha o que é que eu não faço nada? Eu já tô por aqui de tanta mensagem pra responder. Quantas cenas você tem, Helena? Dez. Dez cenas. É muita coisa hoje? É, bastante, bastante. Mas é o que a gente quer, né? Então é super legal. Que bom. Ah, e essas daqui, vocês devem conhecer que são as vilãs do novela, mas eu quero mostrar pra vocês que a Siena e a Renata não são tão vilãs assim na vida real. Elas são bozinhas, né gente? Ele te deixou aqui e foi embora. Você não tem mãe e seu pai nem quer saber de você. Você tá falando diretamente com o pessoal do Rio Grande do Sul, SBTRS. Oi! Karen Rios, irmã Fabiana pra vocês. Qual que é a história aqui? É, é o Rio Grande do Sul. Ah, eu adoro o Rio Grande do Sul. Gente, convida a gente pra ir aí, a gente gosta tanto de frio, gente bonita, chimarrão. Isso que você tá sentindo, devem ser sonhos bons chegando. Dorme bem, tá? Descansa que eu tô aqui com você. Gente, agora a gente tá entre um intervalo de cenas, ou seja, eles acabaram de gravar uma cena e estão prestes a gravar outra. Então o que que acontece? A galera já pode falar um pouquinho mais, porque na hora da cena, na hora do ensaio, é silêncio total. Diante de tudo que já passaram, dois anos sem ver a filha, é claro que eu vou liberar a Dulce Maria mais cedo. Adoro o povo do Sul. Um beijo pra vocês, querido. Alô, meus conterrâneos, porque eu também sou do Rio Grande do Sul. Eu sou de uma cidade chamada Gaurama, que é perto de Erechim. É, um beijo pra todos vocês. Tô morrendo de saudade. Assim que acabar a novela, eu vou passar um mês aí comendo churrasco e tomando chimarrão. Gente, então foi essa a nossa matéria que se encerra aqui, de dentro do Estúdio 7 do SBT. Diretamente pra vocês aí do SBTRS. Foi um prazer comandar tudo isso. Ah, e às 8h30 da noite, de segunda a sexta, tem carinha de anjo. Vocês não podem perder. Beijo.